e fala galera como é que vocês estão bora para mais um vídeo hoje eu vou fazer essa espada de São Jorge que eu fiz aqui quando eu comecei a gravitar na verdade eu fiz com spray e as linhas fiz com pincel e aí tá uma ventania danada mas vamos ver o que rola ela tá com aquela aquela classe né E aí e sempre acontece nessa música legal aí aí fica tudo craquelado bonito né Foda de coisa que se venta aqui mas com embassão foda é spray para todo canto E aí e como diz o poeta né só aprende quem pratica E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 O que eu gostei é que esse roxo aqui é uma cor legal para fazer as linhas. Agora só me falta dominar essa sacolinha com agulha. E aí 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 E aí